Meu nome é Leila, eu moro com meus pais na Zona Sul de São Paulo. Estou com 24 anos e eu sou formada em tecnologia audiovisual. Hoje faço parte do projeto vcu.br, que forma jovens para serem videomakers. Meu vídeo é uma reportagem sobre artistas de rua. Meu nome é Leila, eu moro com meus pais na Zona Sul de São Paulo. Leila, eu moro com meus pais na Zona Sul de São Paulo. Leila, eu moro com meus pais na Zona Sul de São Paulo. O galo de noite cantou, quanta gente quis ver o que ia acontecer. Depois o galo desgou, a galinha morreu. O galo tem saudade da galinha, a galinha joga. Onde Jesus da Silva. Você nasceu onde? Cafarnaú na Bahia. Meu ganha-pão é ela. Às vezes quando eu parava uns quatro meses em casa, o pessoal me contrata lá, fazia evento de colégio, eu alugo os instrumentos e vou me mantendo. Gaste um pouquinho, mas vale a pena. Pinto! Acho que era por causa de a necessidade da alma. Por que eu faço isso? É. Talvez a minha forma de me libertar de mim mesmo, de tudo que eu não acredito e que me envolve o tempo todo. Talvez porque eu não tenha um caminho... Também tem a mesma ideia do caminho. O galo tem saudade da galinha carijó. Olha, eu trabalho com teatro desde 1985, quando eu comecei no tablado com a Maria Clara Machado. Eu sempre trabalhei muito essa coisa do tete a tete. Foi quando eu criei a brincadeira com o palco dos bonecos, que é uma homenagem a esses grandes artistas. O caminho a gente escolhe, né? E eu escolhi esse caminho porque os outros que me mostraram não são úteis pra mim. Não existe essência, não existe verdade, existem mentiras, discórdias, confusões. Agora eu estou começando a ganhar dinheiro nisso. Mas antes eu ainda trabalho e tal, mas agora que eu até pretendo sair do meu trabalho, ficar só nisso mesmo. A gente fica só nisso. Que essa integração que eu tenho na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, tem a circulação de pessoas que passam de todas as crenças, todas as raças, sem preconceito. Essa brincadeira do artista de rua permite isso, esse contato maior. E aqui talvez eu me resolva melhor do que estando nesse sistema. Mas me movimento dentro de um sistema que eu não acredito e que eu tento destruir de várias formas possíveis. Essa é uma forma de destruir o sistema. Sistema corrupto, artificial, imperialista, neoliberal, desigual. Essa é a minha forma. Meu sonho é montar um grupo meu mesmo. Tenho uma bateria que eu sempre sonhei de ter, nunca consegui comprar. Mas é difícil por quê? Tem muita gente já também no mercado. E às vezes você não tem como ter o tempo livre para você se dedicar muito. Aí fica meio difícil. Ela é feita, o cimbal eu uso duas coroas de bicicleta, a caixa eu uso o tamborinho, o tom 1. É feito com lá de tinta e a pele é feita com garrafa pet. E o pedal ali, corrente de bicicleta, eixo de bicicleta, madeirito, ferro e soro de badogue. É uma coisa meio que viver de vento, né? Tem vezes que venta, tem vezes que não venta. É triste naturalmente ser planta e não ter flor. Porém, mais triste é ser gente, ter alma e não ter amor. Que a vida de vocês possam ser repleta de amores, sabores, flores, cores, fantasias e muito mais. Pô, muitas vezes é o lance de se apropriar mesmo da coisa, né? Como a gente tá fazendo hoje, se apropriando desse lugar abandonado. E muitas das vezes não. É a casa de alguém que é interessante, a gente chega e pede. Às vezes, eu venho três vezes, três vezes na semana eu venho aqui, eu fico lá na Praça da Sé. Na Praça da Sé? É. E dá pra ganhar um dinheirinho? Como é que é? Dá, né? Graças a Deus, dá pra me tirar um dinheirinho por dia. Dá pra pagar o hotel, me alimentar e guardar uma coisinha. Sustento esse corpo que vaga assim. E a alma e o espírito também. E a alma e o espírito também. E a alma e o espírito também.